Olá, eu sou Rafaela Amorim, analista de chargeback da InfinityPay. Recebeu uma contestação e não sabe o que fazer? Fique tranquilo que iremos te ajudar. Quando o seu cliente acontece uma transação, o banco concordando com o pedido notifica a InfinityPay para que realize a devolução do dinheiro. Imediatamente comunicamos você sobre a contestação através de e-mail e WhatsApp. Caso não concorde com a contestação, você terá um prazo para enviar documentos que comprovem que a venda de fato aconteceu. Quanto mais provas você tiver, melhor. O envio deverá ser feito na sessão de contestações do app da InfinityPay. Também é por lá que você irá acompanhar o andamento de todo o processo da contestação. São várias evidências que podem te ajudar a ter o seu dinheiro de volta. Um relato da ocorrência e contatos realizados com o seu cliente, se houver. A nota fiscal ou outro documento que descreva o item ou serviço adquirido. Um orçamento ou contrato preferencialmente assinado. Um comprovante de entrega ou recebimento preferencialmente assinado. Outras evidências de que o produto ou serviço foi entregue sem defeitos ou divergências, como fotografias ou prints de conversas. A política de troca ou cancelamento do seu estabelecimento. Uma declaração de que o cliente não devolveu ou não tentou devolver os produtos. Uma evidência de que o cliente não tentou cancelar a compra de acordo com a política do seu estabelecimento. Caso a documentação não seja enviada dentro do prazo ou seja insuficiente, a Infinity Pay não terá como reverter a cobrança e a contestação do cliente será considerada válida. Vale lembrar que a responsabilidade de definir se o cliente ou o estabelecimento comercial serão favorecidos é do banco. A Infinity Pay não julga o responsável e está ao seu lado para ajudar nessa contestação. Lembre-se, a melhor forma de prevenção do chargeback é uma análise prévia do cliente e a documentação do processo de negociação. É isso que eu vou contar no próximo vídeo. Como fazer transações seguras com a Infinity Pay. Até lá! E aí